Acende esse telefone, por favor. Mamãe. Mamãe, onde é que você está? Onde é que você está, mamãe? Vem pra cá, me salvar desse inferno. Não aguento mais. Mamãe, onde é que você está? Onde é que você está, mamãe? Onde é que você está, mamãe? Onde é que eu estou? Amém. O nosso apetito ainda vai demorar. Já está vindo. Emine, traz o prato dele. Sim, dona Sutan. Quer alguma bebida? Eu não quero nada, eu trouxe a minha bebida. Guarda isso, você me entendeu? Você vai beber logo de manhã? Escuta, você não está dirigindo o caminhão? Que vergonha. Se você não liga para a sua vida, se preocupe com a vida dos outros. Eu dirigi por mil quilômetros na estrada hoje. Eu estou cansado, então não me obriga a bater em você. O quê? Eu disse para você não me obrigar a bater em você. Em mim? Pessoal, esse homem disse que vai me bater. Tirem ele daqui. Saia logo daqui. Espera, por favor. Eu acho que você entendeu errado. Sai daqui, sai fora. Pelo amor de Allah. Epsum? O quê? O que você está fazendo aqui? Estou procurando há horas. Os meus pés estão doendo e você não atende o telefone. Olha, não me encosta. Alá, minha cabeça. Se afasta, não me encosta. Alá, alá. Eu parei por duas horas no caminho para Mersin, amigo. Um ônibus passageiro sofreu um acidente. Você devia ter visto. Ele estava em chamas. Tá bom. Eu vou comer alguma coisa e já estou indo para aí. O que aconteceu? Eu ouvi que teve um acidente. É isso mesmo, senhora? Era o ônibus de qual empresa? Da Bauta Turismo. Ele virou na estrada. E acabou pegando fogo. Eu vi os bombeiros apagando enquanto passava. Qual era o destino? Disseram que era para Istambul, mas... Você disse Istambul? Istambul? Nurã? Nurã? Você ainda não está satisfeita? Tudo o que aconteceu foi por culpa dessa sua boca grande. O que você disse para o seu Mermete ontem foi totalmente inaceitável. Alá, alá. Olha, olha, olha o que você está dizendo para mim. Quem é você para ficar me criticando, hein? Quem é você para me ensinar como eu tenho que falar? É melhor você medir as suas palavras. Por sua culpa, a mamãe foi embora. Você e o imbecil do nosso pai, que são os principais culpados da mamãe ter resolvido ir embora para Mersin. A mamãe foi embora e eu odeio todos vocês. Você entendeu? Por que vocês não se olham melhor no espelho? Deviam aprender a olhar para si mesmas. Vocês que causaram toda essa confusão. É difícil para mim te dizer isso, mas... Eu também te odeio muito, Efsu. Não me faz arrancar sua língua. O que você tem na cabeça, menina? Bahá, nem pense em falar mal da minha mãe, entendeu bem? Ela também é minha mãe, caso você não lembre. E a verdade é que aconteceu um crime. E vocês esperam que eu me compote como se nada tivesse acontecido? Só porque eu não fiz parte desse crime nojento que vocês estão me atormentando? Obrigada. Anda, vai. Vamos. Senta aqui, fecha o seu bico. Não fique gritando crime no meio da rua, Bahá. Olha, você enlouqueceu? O que você tem dentro da sua cabeça? O seu pequeno cérebro não consegue entender a situação? Você fica falando na frente de todo mundo sobre crime. O que a gente devia fazer, hein? O homem caiu morto só porque a hora dele chegou a Bahá. O que eles deviam ter feito? Deixá-lo lá? Eles enterraram ele, ponto, acabou. Por que isso é tão fora do normal pra você? Eu não consigo entender qual é o problema. Que tipo de ser humano você é? Tudo na minha vida virou um inferno depois do que eu descobri. Além disso, ela me falou que aquilo foi um acidente. Que ele bateu a cabeça por acidente. Que ela fez isso pelo meu pai. E eu não posso falar com ninguém sobre isso. Eu tenho que guardar esse segredo. Não consigo olhar pra cara dela direito. E eu tô evitando ela o tempo todo. Como você consegue olhar nos olhos da sua mãe biológica? Ah, então o problema aqui é esse. Esse que é o problema Bahá. Escuta, a gente tem problemas muito maiores do que esse agora, caso não tenha percebido, hein? As Hatch não é o problema, entendeu? A minha mãe foi embora Bahá, ela foi embora. Eu não me importo nem um pouco com as Hatch. A sua mãe vai voltar, não se preocupe. Ela vai sair de onde estiver escondida e vão ficar juntas. A verdade é que você não merece as Hatch, entendeu? Deu? Amém. Onde está minha irmã? Onde está minha irmã? Nourã? Não, não tenha medo. Eu estou aqui com você. Nourã! Por favor, espera. A senhora não pode passar. O que está acontecendo aí? Por ela. Solta ela. Por favor, deixa ela. O que é isso? Senhor, parece que ela é parente de alguma das passageiras. Talvez seja um engano. Tem certeza. Tem certeza que ela estava nesse ônibus, senhora? Eu tenho certeza. Anda, vamos conferir. Ontem à noite... Eu me despedi dela nesse ônibus, pessoalmente. Nourã... Talvez ela não esteja aqui. Mas a gente precisa ter certeza disso. Soldado! Me traz uma lista. É. Fica calma, senhora. Vem com calma. Qual é o nome da passageira? Nourã de Mirce. Talvez... Talvez levaram ela para o hospital, não é? Hã? Hein? Senhora... Ninguém sobreviveu ao acidente. Ninguém se salvou. É parente da Nourã de Mirce? É parente da Nourã de Mirce? Sim, senhor. Eu sou irmã dela. A irmã mais velha. Não! Me perdoa, Nourã. O que eu fiz com você? Eu queria que... Não tivesse te dado minha aliança. Eu queria que eu não tivesse língua. Para não ter te falado todas aquelas coisas. Como eu fui deixar você ir embora, Nourã? Que estúpido, Elisa. E ainda se diz homem. Que vergonha tenho de você. A senhora Sultana, não é? Isso mesmo. A gente já tirou todos os corpos. Mas... Não sei como dizer... Dizer isso, senhora. É só falar de uma vez. Tem como ser mais doloroso do que isso. Como o ônibus virou e pegou fogo... Infelizmente, todos os corpos foram... Carbonizados, senhora. E não tão reconhecíveis. É quase impossível fazer isso. Só que... Encontramos alguns pertences dos passageiros e... Se tiver alguma coisa que pertence a sua irmã... Talvez a senhora possa identificar ela. Ou a gente pode... Chamar algum outro parente para identificar ela. Não tem necessidade. Olhe isso. Vamos ver outros. Vamos ver. Isso pertence a sua irmã. Não. Mas... Agora... A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE? CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PARA DE SER TEIMOSA EU VOU TE LEVAR PARA CASA BAHAR EU NÃO QUERO AYALAH VOCÊ VEM AQUI PARA ME DAR UM SERMÃO PRIMEIRO VOCÊ ENCHE MEU SACO E DEPOIS VOCÊ QUER FAZER PAPEL DE ANJOS EU TOU TE FALANDO QUE EU NÃO QUERO ISSO POR ISSO QUE NINGUÉM TE SUPORTA SÓ A IDIOTA DA BAHAR QUE SE DANE FAZ O QUE BEM TENDE ANDA SAI DAQUI ANDA NÃO VEM ME TRATAR ASSIM PRA MIM VOCÊ PODE IR DIRETO PRO INFERNO BAHAR A MIA MÃE FUE IMPORA NÃO IMPORTA SE VOCÊ FICA O VAI IMPORA A MIA MÃE FUE IMPORA Onde VOCÊ TÁ? A MIA MÃE FUE IMPORA A MIA MÃE FUE IMPORA A MIA MÃE FUE IMPORTA A MIA MÃE FUE IMPORA A MIA MÃE FUE IMPORTA A MIA MÃE FUE IMPORTA A MIA MÃE FUE IMPORTA VOCÊ TENTANDO ENCONTRAR VOCÊ FAZ VÁRIOS DIAS MAIS IMPORTANTE DO QUE VOCÊ MÃE RAINHA NURAN POR FAVOR VAI NÃO FALA O MEU NOME MAS PELO MENOS DEIXE OUVIR SUA VAZ FALA ALÁ FALA ALGUMA COISA EFSON QUERIDA QUEM QUE TÁ FALANDO? É A SULTAN A SUA TIRA A IRMAN DA NURAN QUEM? A MIA MÃE TÁ COM VOCÊ? VOCÊ TÁ AI COM ELA? VOCÊ NÃO ENTENDEU O QUE É PRA PASSAR O TELEMONE PRA MIA MÃE? EFSON QUANDO SUA MÃE ESTAVA INDO PRA ISTAMBUL ELA SOFREU ACIDENTE NO TRÉSITO A GENTE PERDEU ELA EFSON 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 FALA ALGUMA COISA ME RESPONDE, FILHA SEI A VERTUDO CUANDO M América A ver, o que você faz lá? O que você faz lá? Estava te esperando. Você também? Eu fiquei procurando a Efson por horas e não serviu para nada. E ela reagiu como? Como, Efson? Deixa eu te levar para casa. Não, não quero te incomodar. Não fale isso. Eu não vou deixar você aqui, Bahá. E você sabe, Ander? Tá bom, obrigada. Efson? Efson? E aí E aí Efsun, 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 onde você vai? O que você está fazendo? Escuta, deixa eu te levar para casa. Já amanheceu, vamos. Barrar, a mamãe. Efsun, a mamãe vai voltar. Ela vai voltar. Ela não vai ficar para sempre em Mersin, entendeu? Eu vou falar com ela, eu te prometo. Agora vamos embora. Vamos. Eu falei com a nossa tia, Barrar. Você falou com a tia? Por quê? A mamãe, o ônibus, sofreu um acidente. O quê? Eu não estou te entendendo. Ela está bem? Efsun, a mamãe está bem? O que aconteceu? Barrar, a mamãe morreu. Barrar. O que você falou? Está aqui. A mamãe... está morta. O que você falou, Efsun? O que aconteceu? Você está falando que a mamãe... Que ela está morta, Barrar. Como assim? A mamãe está morta. Ela está morta, Barrar. Efsun, ela está... Barrar, ela está morta. Como? A mamãe está morta. Não deixe. O que ela está morta? Muito obrigado. Mermet. Você está bem? Não. Depois de tudo o que aconteceu, não tem como eu estar bem. Mas isso vai passar, você vai ver. Eu prometo que esses dias vão passar. Mermet, o que você está pensando em fazer agora em relação a Efsun? Você agora vai deserdá-la, não é mesmo? Não, Lia. Eu não vou negar só a herança, mas o sobrenome também. A minha vida, a minha família. Eu vou tirar ela de tudo. Ela não é mais minha filha, entendeu? Acabou. Sally Hawkins prova que para estar sempre de bem com a vida, basta estar... Mermet. 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 A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK